Quero, antes de mais nada, cumprimentar o relatório do senador Pedro Chaves, que fez a Comissão de Relações Exteriores e agora também no plenário do Senado Federal, sobre o PLC 44. O senador Jorge Biana também fez uma exposição e o senador Lindbergh, pela enésima vez, trouxe de volta as declarações do general Eduardo Vilas Boas perante a Comissão de Relações Exteriores, quando, com a sua sinceridade, sua coragem, a sua competência de um estadista como homem de Estado, do que disse, de fato, senador Lindbergh, se o senhor consultar qualquer comandante militar para uma operação dessa natureza policial, nenhum deles aceitará. Mas nenhum comandante militar poderá desobedecer uma ordem do Presidente da República, que é a autoridade suprema sobre a autoridade militar. E os militares, diferente de nós, têm um código de disciplina que não poderão se insubordinar contra uma determinação superior. E apenas para reafirmar, o artigo 142 das Forças Armadas, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da Presidente do Supremo, do Congresso e do Presidente da República, da lei e da ordem. Da lei e da ordem. Portanto, se trata simplesmente disso. O senador Requião, com a sua veemência, para conquistar uma nova forma de não votarmos isso aqui, veio falar numa tentativa de cooptação de apoio político dos militares. Eu prefiro, sinceramente, essa cooptação do que ter a cooptação do traficante de drogas que está entrando na política em câmaras de vereadores, em assembleias e no Congresso Nacional. Prefiro que seja a instituição militar a dar apoio na área política do que contar com o apoio do dinheiro sujo, criminoso, sangrento do crime cometido pela bandidagem que faz o tráfico crescer a cada dia a mais e gerar violência, comandando presídios em todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Não é possível que a gente misture as coisas e não dê garantias institucionais, segurança jurídica a esses homens que também não gostariam de estar lá no morro, enfrentando a bandidagem com armamento, às vezes de calibre muito mais pesado, arma muito mais sofisticada do que as usadas pelo próprio Exército, pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e dos outros estados onde as Forças Armadas foram convocadas pelo presidente a pedido dos governadores. Dos governadores. É isso que se trata. Queria lembrar também ao senador Lindbergh Farias. Não sei se o senhor vai ser candidato à reeleição ao Senado no Rio. E espero um grande argumento. Os eleitores do Rio de Janeiro, senador Lindbergh, 83% do cidadão carioca e fluminense, 83%, data a folha, um dos institutos de pesquisa mais importantes, mostra que a população e a sociedade fluminense e carioca apoia, sim, a participação das Forças Armadas para ajudar a Polícia Militar do Rio, para ajudar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente não pode dar as costas ao que pensa a maioria da sociedade brasileira. E não pode a minoria impor à maioria a sua vontade. É disso que se trata. Portanto, senadores e senadoras, eu tenho a convicção de que ao fazermos e aprovarmos este PLC 44 da Câmara, para que não volte para lá, com o veto presidencial que será assegurado, porque teremos os argumentos, senador Jorge Viana, de cobrar, como bem em vossa excelência, com a honestidade política e intelectual que tem, de dizer que também no governo do seu partido isso se fez, isso foi cumprido. E não acredito que este acordo feito será rompido por qualquer razão. Portanto, o voto é favorável ao PLC 44 para dar segurança jurídica. a esses homens que sobem o morro para proteger a sociedade de bandidos fortemente armados e que estão entrando em todos os extratos da sociedade brasileira. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.